Música Oi gente, tudo bem? Meu nome é Igor e as camisetas tie-dye estão voltando à moda novamente Todo youtuber que se preze já fez um tutorial de tie-dye, eu mesmo já fiz em 2014 Com o novo boom, novos tutoriais estão surgindo e aí eu pensei Bom, eu não posso fazer um tutorial porque já tem vários, eu tenho que fazer alguma coisa diferente Foi então que surgiu a maravilhosa ideia de contar pra vocês coisas que vocês não podem fazer Quando vocês forem fazer um tie-dye Se vocês viram os tutoriais, quase sempre todos tem alguma coisa errada ou alguma coisa dá errado Então pronto, esse vídeo aqui vai te ajudar a não fazer nada de errado Mas calma que eu também vou fazer o meu tie-dye aqui junto com vocês enquanto eu vou explicando o que não fazer Não use camisetas que não são 100% algodão Camisetas que são 100% algodão são mais fáceis de trabalhar e mais fáceis da tinta fixar na camiseta, entendeu? Então sempre usem elas Música Não dilua a tinta com água Em todo tutorial que você vê a pessoa mistura a tinta com água e tá errado Na verdade não quer dizer que tá errado, mas assim, grandes chances de dar errado A água faz com que a camiseta demore mais tempo pra secar E não fixa muito bem a tinta na camiseta Tem vários tutoriais na internet que a pessoa faz com água, etc. Na hora de lavar a tinta desbota ou sai por quase inteira e fica uma camiseta quase branca O melhor é diluir a tinta com álcool líquido Esse que a gente compra pra ter em casa, sabe? Que proporção? Bom, você vai usar a mesma proporção, ou seja, se colocou um potinho de tinta vai colocar a mesma quantidade de álcool Se você quiser as cores um pouco mais pastel, você coloca mais álcool pra diluir mais e ficar mais, enfim, esbotado Se você quiser uma cor mais intensa, mais forte, você coloca um pouco menos de álcool Mistura bem e usa na camiseta Não faça tutorial com a camiseta totalmente seca Se você for reparar, na maioria dos tutoriais as pessoas já torcem a camiseta, colocam o elástico, etc. com ela seca Tá errado, Igor? Não tá errado, só que se você umedecer a camiseta vai ficar mais fácil de você manusear ela Porque ela vai ficar mais maleável Então você consegue torcer melhor e moldar ela do jeito que você quer melhor E por ela já tá úmida, né, a tinta, a solução lá da tinta que você fez, fixa melhor na camiseta E aí pra umedecer a camiseta, você pode diluir um pouco de álcool com água junto E espirrar assim na camiseta pra deixar ela úmida Ah, Igor, não tem um borrifador, não tem problema, joga então em cima, mas deixa ela úmida Tem alguns jeitos de você dobrar a camiseta, mas o mais clássico é começar no centro, algum cantinho assim E fazer uma espiral, né, vai arrumando certinho E aí você prende com elástico, você pode prender com dois, aí vai ficar quatro divisórias pra você pintar com quatro cores Ou você pode prender com três elásticos e aí vai ficar seis divisórias e você pode usar mais cores Pausa para uma dica crucial que eu aprendi agora enquanto eu estava fazendo Que é, quando você for girar a sua camiseta, coloque a frente da camiseta pra baixo Porque, olha só, esse lado aqui é o lado de trás da camiseta, tá vendo aqui, tipo assim, tá bonito Porque eu fui fazendo com calma pra ajeitar os gomos e ficou dessa forma Mas olha como é que fica a parte de trás na hora que você tá dobrando Extremamente perfeita Então eu virei a camiseta ao contrário e essa aqui é a parte da frente da camiseta Então o desenho vai ficar muito mais bonito e mais certinho Então na hora de torcer a camiseta, deixa a parte da frente da camiseta virada pro chão, pra baixo Porque aí a parte da frente vai ficar assim, ó, linda Não joga a tinta em cima da camiseta com tudo de uma vez, vai com calma Se você reparar também nos tutoriais, a maioria das pessoas quando elas abrem a camiseta pra ver o resultado Tá cheio de buraco branco, por quê? Porque ela não deixou a tinta penetrar na camiseta A pessoa bota assim por cima e esquece de jogar mais ainda pra penetrar por dentro da camiseta E aí quando a pessoa abre, só aquela parte de cima que ficou colorida, o meio, o centro, ficou tudo branco Não tá errado também, vai de gosto Mas isso acontece com a maioria das pessoas por falta de atenção e não porque elas quiseram Então, ó, derrama em cima, espera penetrar, derrama mais Se você quiser, você pode até apertar, tipo, derramar em cima da camiseta e ficar apertando a área ali Pra ter certeza de que a tinta desceu, de que ela entrou Tá parecendo que eu tô falando de outra coisa, mas não é Não abra a camiseta antes dela secar totalmente Se você abrir com ela molhada ou úmida, além de estragar o desenho, né, porque a tinta vai escorrer Você pode ter o risco de manchar o que tá em volta ali da sua casa, o chão Então deixa ela amarrada com os elásticos ou com o barbante, como você amarrar Em cima da sacolinha ali secando ao ar livre, espera ela secar totalmente Não deixe a camiseta secando apenas por um dia Tem gente que faz isso e no dia seguinte já abre Pode ser que ela já esteja, assim, seca, entendeu? Se ela estiver totalmente seca, beleza Mas o ideal é pelo menos dois dias E a dica mais crucial que ninguém faz, ninguém segue Você tem que ler a embalagem da tinta que você tá usando Pra saber quanto tempo você tem que deixar essa tinta agindo na camiseta A maioria das pessoas em todos os tutoriais deixam secando por um dia E assim que dá 24 horas, ela abre, vê o desenho, acha bonito e vai lavar Tá errado, gente A maioria das tintas, inclusive a que eu estou usando, é a Acrylex, tinta para tecido A embalagem pede que você deixe a tinta agindo por 72 horas Antes da primeira lavagem Então não adianta nada você fazer o Taedai hoje Amanhã a camiseta tá seca e você ir lavar Você não deixou 72 horas, você deixou 24 Aí quando a tinta sair, você vai botar a culpa no, não sei, em Deus Falar, Deus tá tudo errado comigo Não, é porque você não fez certo Respira aí, me empuguei Espera a quantidade de horas que a embalagem pede No caso da minha, 72 Se você lavar antes do recomendado, pode ser que a tinta saia Que não fique tão forte e aí vai ficar estranho ou um pouco feio Gente, já passou dois dias com ela secando dessa forma aqui presa Eu vou tirar os elásticos agora porque como ela já tá seca Eu vou abrir ela pra secar melhor por dentro Então não tem problema eu tirar Aí a gente vai descobrir como que ficou Estou ansioso, que as cores tão bonitas, entendeu? Ai meu Deus Olha que legal Eita Olha, eu gostei Ó, ficou dessa forma A frente e a trás ficou diferente Por quê? Eu joguei a tinta de formas diferentes Na parte da frente e na parte da trás E essa daqui é a parte da frente Eu acho que ficou mais bonita do que essa Bom, agora eu vou deixar no varal secando por mais um dia E amanhã eu lavo pra tirar o excesso Porque amanhã completa 72 horas de tinta agindo Então eu posso lavar Não lave a camiseta com sabão chique, não sei o que É pra lavar com água corrente e sabão neutro Pelo menos na primeira lavagem, né? Por que você tem que lavar logo depois que ela tá pronta? Pra tirar o excesso de tinta, pra tirar o cheiro de álcool Enfim, pra ela ficar limpa Pode lavar na mão mesmo no tanque ou na máquina Óbvio, com a camiseta sozinha pra você não manchar as suas roupas E aí você deixa ela secar novamente Ou então usa a secadora pra secar Mas enfim, é melhor deixar secar sozinha E pronto! Se você seguiu todos esses passos corretamente A sua camiseta, seu moletom Deve ter ficado mais ou menos assim Igual o meu Pessoal, chegou a sua vez de me ajudar Porque se esse vídeo te ajudou de alguma forma A entender, a tirar suas dúvidas E a fazer tudo certinho Preciso que você dê um joinha nesse vídeo Comente aqui embaixo o que você achou E compartilhe alguma experiência sua Porque isso ajuda demais na divulgação, entendeu? Já trouxe aqui tudo pra você de mão beijada Não custa nada você fazer isso por mim em troca, entendeu? Já deixa o joinha, comenta aqui Eu já fiz como eu falei, tá aí daí em 2014 Não segui essas coisas A camiseta deu um pouco errado Depois de uns dias desbotou A tinta saiu com uma merda E agora tá tudo certinho, entendeu? Então é com a evolução que a gente aprende E a gente passa o conhecimento para as outras pessoas Se inscreva no canal Tem outros vídeos aqui também De vários outros assuntos Viagens, do It Yourself, tecnologia É um canal que fala sobre tudo Um beijo pra vocês Meu Instagram tá na descrição Só me seguir Se você me achou bonitinho E, com Deus, precisa dar em cima de mim É lá no Instagram Brincadeira Um beijo, tchau Até o próximo vídeo E, com Deus, precisa dar em cima de mim E, com Deus, precisa dar em cima de mim E, com Deus, precisa dar em cima de mim E, com Deus, precisa dar em cima de mim E, com Deus, precisa dar em cima de mim E, com Deus, precisa dar em cima de mim E, com Deus, precisa dar em cima de mim E, com Deus, precisa dar em cima de mim